A CIDADE PARA OS LEVITAS Hoje vamos falar sobre as cidades para os levitas e as cidades de refúgio, conforme são apresentadas no capítulo 35 de Números. O Senhor pede aos israelitas que separassem cidades para os levitas morarem. As tribos de Israel receberam as suas heranças e deveriam separar cidades e pastagens para compartilhar com seus irmãos levitas, que não tinham herança na terra. Dessa forma, eles viveriam uma vida digna também. Os levitas não se estabeleceram em um lugar fixo, como as outras tribos, mas essa distribuição de cidades fez com que os levitas ficassem espalhados por todo Israel, podendo assim servir todo Israel e cumprir a sua missão. Seis dessas cidades que seriam dadas aos levitas eram para ser usadas como cidades de refúgio. Estas serviam para proteger o homicida involuntário, aquele que matasse sem querer. Ali o vingador não poderia entrar. Essas cidades não eram para ser consideradas como cidades de assassinos, não. Elas eram utilizadas por pessoas que precisavam de refúgio contra o ódio da vingança, mas não da injustiça. As cidades de refúgio abrigariam israelitas e estrangeiros. Ou seja, a graça é para todos. Não era para se excusar do mal ou do pecado, senão simplesmente para permitir o tempo necessário para que acontecesse um juízo justo, correto. Aquelas cidades estavam em lugares estratégicos para que a distância não fosse tão longa, impossibilitando o alcance daquele que queria se refugiar. A pessoa fora dessas cidades não tinha refúgio, nem segurança. Os limites dessas cidades eram os limites à proteção aos que ali se achegavam. O vingador não poderia fazer nada enquanto a pessoa acusada estivesse dentro da cidade. Na teocracia de Israel, a pena de morte para um assassino era admitida porque, antes de tudo, se pautavam no amor de Deus e não no ódio vingativo do ser humano. Os versos 26 a 28 lembram que fora da cidade de refúgio o acusado estava à mercê do vingador, o que pode ser tomado como uma ilustração do fato de que fora de Jesus não há salvação. Fora dos muros de proteção que Deus estabeleceu, nós realmente estamos por nossa conta e risco. O último verso do capítulo nos lembra que Deus não estava disfarçando ou minimizando o mal ou o pecado. Deus não somente queria fazer uma norma de juízo justo, mas também revelar o seu amor. Nós somos pecadores e estamos condenados a morrer. Não teríamos nenhuma chance de sobrevivência. Como nossa cidade de refúgio, precisamos correr para Jesus. Se nos escondermos em Jesus, os seus méritos serão aplicados sobre nós. A nossa condenação de morte é por ele tomada e seremos recebidos para a vida eterna. Amigo, se você se sente perdido, se algum pecado o abala ou alguma culpabilidade não o deixa tranquilo, é tempo de você se refugiar nos braços de Jesus. Ele está esperando por você. Agora. Amém.